Música Olá pessoal, boa tarde Em nome do Shopping Tijuca, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui Eu queria, antes de mais nada, dizer assim Eu vou me apresentar daqui a pouco Por que eu vou me apresentar daqui a pouco? Porque hoje não vai falar sou eu Eu to medial no YouTube, mas hoje é meu dia Hoje eu vou falar Então quem ainda não me conhece, eu sou a Silvia Gonçalves, tá? Mas daqui a pouco quanto mais E a gente hoje vai ser eu E a gente tem uma capitada também Uma parceira Que é a Vivian Oi, Vivian, tudo bem? A Vivian daqui a pouco vai se apresentar Apresentar, isso Daqui a pouco a gente vai conversar Só que eu queria dizer o seguinte Nosso papo hoje é papo Que é o objetivo Não é só você ficar sentada ali Olhando pra minha equipe É pra você sentar e pensar A gente vai fazer uma brincadeira Você é rápida Uma gente vai ficar com medo, tá? É Você vai ficar com medo, tá? É Não vai ter bola, peteca Pão bonita Não vai ter nada disso Não vai falar nada disso Primeiro eu preciso que você esteja à vontade na cadeira Calma aqui Não vai ficar dançando, tem nada lá A vontade Se tá com goiça Com coisa que incomoda Desincomoda Desincomoda Fica à vontade Assim, ai, essa deloca tá me incomodando Bota aqui no chão mardinho Fica bem relaxada Vem relaxada Vocês vão dançar muito Mentira Vai dançar não, gente Vai dançar não, mentira Não, eu já ia embora É Daqui a pouco eu vou falar Pelo chinelo Mentira Pelo chinelo também não Passe, vocês não vão fazer nada Pelo chinelo Mentira Vocês vão pensar Da vida de vocês E vão pensar o seguinte O que eu queria Você vai completar essa frase Eu queria Poteca, poteca, poteca Esse poteca é de vocês Tá? Foi Beleza Agora A gente vai fazer o seguinte A gente vai trocar de lugar com a colega Mas depois vocês podem voltar Troca de lugar com a colega Levanta Troca de lugar com a colega Depois vocês voltam, tá? Pra você ficar com a bolsa mudurada Tem gente que já tá me olhando Com uma outra expectativa Com uma outra perspectiva Agora é a hora da dança? Não, né? Agora a gente tá com a direita Eu acho que agora eles vão cantar Ah, tá Ah, é uma cantada Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer o seguinte Vocês vão fechar o olho de novo E vão fazer E seguir para responder A seguinte frase Eu quero O tipo de batismo Oi? Pode ter gente que eu quero Chegar até balançar a cabeça Sentir que vai mesmo Bom, e aí, né? Afinal de contas Pra que isso? Né, viu? Pra que que a gente Fez essa balança aqui Fez você pensar No que eu queria O que eu quero Muitas das vezes Muitas das vezes Eu queria que você pensasse O que eu queria Você escolhe o que é mais difícil E o que eu quero Muitas das vezes Você escolhe o que é mais fácil É mais fácil O que eu quero Então Quando você pensar No que eu queria Tenta colocar algo Do que você realmente quer O que eu queria Ai, uma coisa tão distante Então vamos, Vivian Vamos lá Vivian agora Vai dizer que quer se apresentar Afinal de contas Quem é Vivian? Quem é Vivian? Não sei se vocês conhecem O Matijuca.com Que é um jornal aqui Dedicado a Lejão da Matijuca E eu como moradora Daqui há 5 anos atrás Eu pensava assim Puxa vida Eu gosto muito daqui Eu gosto do meu bairro Eu tenho orgulho De ser tijucana Olho pela minha janela Eu acho essa família Muito bonita E nem tantas pessoas Só falavam o norte A África Tijuca tem essa A África Tijuca tem isso O pessoal no meu trabalho Falava assim Vá na África Tijuca Aí você não tem carro, né? Que deve estar roubado Eu falei assim Não, gente Mas não é assim Mas esse gente Quer saber Eu não vejo a Tijuca Assim Eu vou criar um site Onde eu só vou falar As coisas boas As coisas ruins Deixa os outros falar Eu vou até falar Sozinha No meu quarto No quarto da minha filha Na verdade Lá dormindo no berço Eu criei no Tijuca Ele criei a página No Facebook Falei pra minha janela Tirei uma foto Sol De manhã E contei Bom dia Tijuca Aí três pessoas Curtiram Bom dia De novo Falei Gostei Aí eu falo Ok Noite é santo Boa tarde Boa noite Tijuca E aí veio Boa noite Tijuca E disse Olha Eu comecei a comprar Matérias boas Matérias boas Já não é fácil Matérias boas Tive que pesquisar Com vontade Mas eu achava E ia colocando Matérias positivas E o pessoal Falava Que bom Eu não sabia disso Tá difícil Não sabia disso Tá Tem violência Tem A gente sai De casa Com nossos filhos Com medo Agarrando a mão De um De um De outro Mas se a gente Viver O tempo inteiro Esse clima A gente traz Fazendo Da nossa casa Essa coisa negativa Essa coisa pesada E a gente sabe Que tem gente Ali fora Batalhando Para o seu dia a dia Para que o dia Seja melhor Melhor que aquele Que quer conversar Para a gente Inclusive Eu tenho muito orgulho De estar aqui hoje Porque morador Em frente ao choque Eu falei Caramba Você não podia Falar Fazer alguma coisa Eu vou aparecer Hoje eu estou aqui Muito feliz Junto com Silvia E sou mãe Tenho meu filho rico De dois anos Meu filho baratinho De seis Trabalho O rico Tem toda a rotina De casa Levo criança Na escola E ainda tem O jornal Uma correria da nada Bom Eu sou assim Que é Gonçalves E Eu não era Blogueira Até Dois anos Atrás E aí Eu comecei A minha A minha vida Foi toda Focada Na parte Do nascer Trabalhei na área Do nascer Então Eu tenho Filho Jogando Se meu casamento Tenho Botinho De casa Tenho Horário Tenho tudo Como sempre Tive antes Como sempre Tive uma vida Muito Muita De barba Muito difícil Encaixar Ele Um filho Um casamento Uma casa Não ter cachorro Não Porque eu acho Se eu sou do París Eu tivesse cachorro E no meio Do isso tudo Surgiram Necessidades Que me levaram A criar O blog Minervas 40 Que teve Um objetivo Que é justamente Falar para as mulheres Com mais de 40 anos Porque se você Entrar Nas redes sociais Eu vou dizer Eu não esqueci Porque se você Entrar Você vai achar Péis Maravilhosas Péis lindas Lindas Magrinhas E assim Você não pensa Mítica Você não pensa Trilha Você não pensa Nada Tá tudo Certo Tem bacão E a realidade Não é essa A realidade É a nossa pele Com minha distração É a nossa pele Com grudas E a gente É vaidosa A gente gosta De maquiagem A gente gosta De maquiagem Então cara Por que que eu Não entendo Não quero Porque eu gosto De maquiagem Então eu fui Atrás disso tudo Eu fui em busca Disse tudo E comecei A mergulhar Efetivamente Nisso E falei Eu quero trazer Esse universo Para mulher Com mais de 40 anos E aí Eu criei O bloco Mulher mais 40 Com esse objetivo Porque você vai na farmácia Aí chega e fica parado 150 sabonetes Aí você fala assim Umas Eu quero um sabonete Mas eu não sei Como funciona Como presta Aí a menina Da farmácia Chega do teu lado E fala assim Oi Boa tarde Tudo bem E quando eu Fico Eu tenho Você gosta No médico Aí ela vai fazer Esse crédito É ótimo É isso O que é que ela sabe 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 Em que momento Que eu vejo O que é que ela usou Realmente Por base em que Que dia de teste Ela quer vender Eu falei Sim Aqui o trabalho De renda Ótimo Mas o meu trabalho É comprar um produto Que eu investi Meu dinheiro Pra comprar um produto Pelo menos Ele chega perto De alguma coisa Que funcione Eu ensino a gente O que é que eu quis fazer Eu quis trazer Essa experiência Tá trabalho Tá trabalho Não é nível 1 A gente Pra elaborar As nossas matérias As nossas informações Vocês vão ter noção Tá trabalho Mas é um trabalho Que você Se identifica No meu caso Eu me identifico E me identifico É demais Com isso Hoje As blogueiras Não são mais Blogueiras Elas são Influenciadoras digitais É um bom nome O nome é um bom O clube não é isso O clube Influenciadores Somos Influenciadoras digitais Nós que tem o início Agora questão Motivacional De escolher Local Não concordar Muito com aquela história De que aqui só tinha Doença E tal Junto Junto É isso Eu Eu sou engenheira De formação Sempre trabalhei Em empresas De mercado financeiro Moro em banco Moro em Corporadora imobiliária Hoje Eu inclusive Na trabalho Empresas de auditoria Muito asseguradora E sim Trabalho nessa área Com a mulher São 12 horas diárias Normal Normal E até antes De ter meu filho Eu pensava Gente Vai ser difícil Ter vida Porque eu não vou Essa criança Então eu pensava Gente Eu podia ter Algo que eu gostasse De fazer Que lá na frente Eu pudesse Tinha de alguma forma Então foi aí Que foram duas Com duas combinações Uma que eu gostava Muito de marketing digital Essa questão De redes sociais De sites Eu gostava muito disso E aí Ficou Com a minha motivação De ser moradora Do local E não ter nada Que falar se positivo Se essa gente Eu vou criar Um jornal A sófala Em duas positivas Mas que lá na frente Que pode ser algo Que eu possa Por acaso Uma propaganda No futuro Uma coisa Que seja relevante Eu sempre Comecei a minha vida Lá no início Eu atilava Fazia Fazia parte De grupo De modelos Da Cecília E tal Então O meu início O meu começo Foi Inserida na moda Mas Os caminhos Da vida Levam você A algumas necessidades E aí Eu fui Trabalhar na área financeira E Trabalhei em algumas empresas Multinacionais Até que Eu parei em uma Que eu vou ficar Durante 12 anos De nação multinacional Fiz uma primeira legal Fiz Com esse tempo Eu trabalho Eu saía de casa Seis, quinze Voltava Dez, meia, onze horas E minha filha Nesse tempo Meu filho Aconteceu Eu Não planejei Porque eu sempre achava Que não pode achar Né? De a ver Como, como, como Vou encaixar Bom Deus sabe o que faz Me deu esse filho E aí eu falei Bom Vai pra creche Não tem como olhar Ele vai E a gente E aí Quem é mãe Quem é mãe? Levanta a mão Quem é mãe? Então Vai entender Que quando vai pra creche Seu coração Fica lá E você fica aqui Você tá acompanhando E você tá Tendo uma oração E cabeça Ela tá no ar E fica Claro que depende da mãe Óbvio que depende da mãe Mas enfim Meu filho Foi de creche De integral Até os sete anos E nesse meio tempo Eu trabalhava Esse tempo todo Então era assim Eu era mãe de final de semana Sabe como é que funciona? Você só vê o filho Sabe domingo Aí eu mandava vídeo Na semana Oi mãe E o pai gravava pra mim Aí manda recado pra mamãe Oi mãe Eu tô aqui no shopping Eu tô aqui Eu vou comprar o negócio Um beijo mãe Tchau Tá bom Tá bom Tá no shopping Mãe cortei o cabelo Aí o pai me diz Mãe Tô cortando o cabelo Costando o meu cabelo Tá tirado Tô marido Você assiste Eu assistia Aquilo começou a incomodar O que eu tinha No final do mês Na minha tanda bancária Começou a não justificar Aquilo que eu vivia De ser minha cesta Que era simplesmente Beijar meu filho Quando tá dormindo E beijar meu filho Quando eu escolhi Pra falar Quando tá dormindo Até que um ponto Realmente Tá valendo a pena Eu pintar A mim Naquela rotina Aí começa o questionamento Aí eu começo a perguntar assim O que que eu quero Nossa brincadeira Vem isso Será que eu quero Isso É o meu O que eu quinto Afinal Eu comecei Essa seguinte É que eu sou assim Tá na hora De eu lutar No shopping Tá na hora De eu lutar Alguma coisa Tem que acontecer Isso também faz Mal E mal Fisicamente Porque eu comecei A ter tudo Tudo Passava mal E ir pro hospital Fazer a veterinária Terexistice 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 Que isso Nossa Tô doente Agora Terexistice 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 Primeiro Terexistice 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 Bom Nesse meio tempo Eu comecei A articular Financeiramente Psicologicamente O que você Fica naquela Como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Pra mudar a página Quando você pega Essa veiazinha De criar O seu O seu tempo inteiro Está pensando nisso E é isso que acontece quando você vira essa chavezinha do empreendedorinho. Você pensa, gente, eu trabalho tanto com os outros, né, vamos dizer assim. Isso não parece pra mim, isso é coisa só que eu realmente gosto. Não tem essa questão de você ser jovem, né, não tem questão de idade. Porque a gente sempre tem algo que a gente sabe fazer. E a gente tem certeza, sim, que eu gosto, que as pessoas gostam também. Umas pessoas vão pular no digital, como a gente foi, outras pessoas vão pular no físico. Umas costuram e outras fazem artesanato, né, tem que ter uma coisa, mas não tanto. Porque é o redondo do meu trabalho. Existem pessoas gostando, as pessoas compartilhando. E é questão de você fazer algo que é seu, algo que você criou. Que saiu da sua cabeça e você começou a fazer. Nada que você faça vai crescer de um dia com o outro. Você não pensa assim, ai, mas eu não vou fazer não. Você não tem um trabalho, todo mundo já faz. Mas você quer fazer, é isso que você tem vontade? Você se identifica? Fala aí, começa. O primeiro dia vai passar. O primeiro dia aconteceu pra todos esses, todos os grandes projetos, todas as grandes empresas. Aconteceu o primeiro dia pra todo mundo. Quando você faz uma coisa que você gosta, a chance de você desistir é pequena. Eu queria dizer pra vocês que não, não é fácil. Não, nada é fácil. Vamos lá. Casamento é fácil. Cuidar de criança é fácil. Segurar a marrita nove meses é fácil. Cara, nada é fácil. Não vem com essa história de que a mãe é, ai, não, é linda. Cara, não é. Ontem eu comecei com aquele barraco aqui e eu perguntei a ela, maternidade de 0 a 10, me dá uma nota. Porque eu não venho com essa história de que a maternidade é infinita. Você não confunda amor de mãe com maternidade. São coisas completamente diferentes. Amor de mãe infinito. Cara, aquele é amor, é incondicional, é nota mil. Agora, caraca, todo dia eu falo a mesma coisa. Tira a toalha, recolhe a meia, olha o tênis. Pelo amor de Deus, vai estudar. Cara, eu tô satírica. Eu quero ter um tempo pra mim. E vai piorar. A outra tá, a gente me ajudou. Aí ela me ajuda e diz que ela vai piorar. Ó, viva, se eu me preparo. Quando você pensa em empreendedorismo, e assim, vou virar a página da minha vida. Ou, não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada na minha vida. Gente, eu quero fazer algo. Né? A gente conversou hoje. Eu me aposentei. E eu quero fazer uma coisa diferente. O que fazer? Claro. Começa a pensar que você gosta, né? Tá querendo te ajudar. Pô, a outra aqui já tá querendo bater a perda. Né? É já, já. É um show. Tá certo? É um objetivo. Maravilha. É tudo aquilo que a gente falou. Eu quero e eu queria. Não vai ser fácil porque você tem a rotina da sua casa. Você tem a rotina do seu negócio. Você tem que fazer, ir no mercado. Você tem que fazer comida. Você tem que fazer tudo. E mais um pouco. Vai chegar uma hora que você fala. Não. Esse negócio não tá dando certo. Será que não tá dando certo? Porque quando você faz o que você gosta, muitas das vezes, você não se pergunta isso. O que você tá fazendo o que gosta? A mãe não é prazer, né? Quando você trabalha no que gosta, você não trabalha dinheiro. Você não trabalha. Então, eu queria dizer pra vocês o seguinte. O nosso bate-papo hoje é com esse objetivo. É você pegar aquele eu quero. Muda ele. Muda o eu queria de lugar. Pega o eu queria e passa pro eu quero. Porque muitas das vezes, a gente bota o mais difícil pro final. Ele tá chegando no final. Pois é, a gente tá chegando no final e é nesse final que eu queria dizer isso pra vocês. A gente fez, fez acontecer pro eu queria. A gente passou pro eu queria. Acho que essa é a principal mensagem disso, né? A gente mostrar que é difícil transformar o eu queria pro eu quero. É. Isso é totalmente possível. A gente vai fazer tanta coisa, né? Se pensar na nossa rotina como mãe, de trabalho, e quem cuida de casa, e quem tem fixe, gente. A gente faz tanta coisa, né? Então, é nessas horas que é bom você questionar muito quem tá do seu lado. Seja mãe, seja marido, seja irmã, seja quem for do seu lado. E dividir essa angústia. Porque tem muita gente que não tem. Não tem essa pessoa que você pode contar com esse parceiro, com esse parceiro. Vamos dividir? Vamos dividir nossas atividades? Poxa, vida. Se eu cuido da parte da perda, por que você não pode cuidar de outra? O mulher mais de 40 tem como objetivo trazer pra você aquela mulher que acha que chegou aos 40, ah, eu não tenho que usar nada. Do tipo de vida, pra mim, falar assim, ah, não, você fala sobre beleza, maquiagem? Aí, eu uso maquiagem. Aí, eu olho pra ela, ela vai com batom pink. Como você não usa maquiagem? Você está de batom. Batom é maquiagem. Ah, não é, mas é assim. Qual é o problema de uma mulher de 60 anos usar maquiagem? Qual é o problema de uma mulher de 40 usar shortinho curto? A cabeça, gente, está na cabeça. Muitas das vezes você acha que eu tenho 40 anos a partir de agora, eu vou mudar o meu armário, eu agora vou usar tubinho, eu vou usar terninho, eu vou usar roupa mais comprida, porque, por quê? A tua cabeça te manda isso? Se a tua cabeça te manda o quê? Mas não use e não mute nada se você acha que o cronológico diz que 40 é o ponto. Não é o ponto nada. Então, a mulher mais de 40 traz o quê? Dicas de maquiagem pra pele madura. Por que não? Eu gosto de uma pele mais natural, mas ela gosta de uma pele carregada, mas ela não sabe como usar. Vou lá e vou fazer. E por que eu fiz isso? Eu fiz um curso de maquiagem porque eu queria levar até as pessoas informações, informações que não eram colheitas de nada. Eu sou formada em maquiagem, sou maquiadora profissional. O blog vai estar fazendo o sorteio de um kit, na verdade são três kits. O parceiro do blog, que é a Kizil Yorke. E está recheado, gente. Só queria dizer que o negócio está recheado. Vamos lá. Vamos lá no número. 10. Número 10. Cleo Portela. Nossa, mas olha só. Ó. Boa tarde. Número 7. Opa, é essa aí. Célia. Que legal. Vamos tirar foto. Claro. Vamos lá. Último. Pede para o seu filho. Ah, você. Qual o número 4, 47? Qual o número 4, 47? Vou pedir para o meu menino aqui. E o número 4, 47. 17. 17. Começa com a letra T. Começa com a letra T, né? T. Para de coibar. Taísa Rosa. Taísa Rosa. Ih, tá bem, Taísa. Nada bem. Aprendei-te bastante. Gente, muito obrigada. Gente, ótimo. Ah, adorei. Tchau.